Chuva no Nordeste! Olha como é que tá a Fortaleza! Ei, eu tô aqui! Passei aqui numa goteira d'água Mas é muita chuva mesmo, hein? Muita chuva em Fortaleza, graças a Deus Nesta manhã de... Sexta-feira 15 de março de 2024 Olha aí, hein? Meu amigo É chuva, hein? Chuva trabalhando Devagarzinho aqui Muita chuva, graças a Deus Olha aí